Bom, eu tô falando com a Amy que eu tô lá na esquina da casa dela, eu desci outro e meia hora que ela tava me procurando na esquina, eu falei que eu ia pra ver se eu tava na esquina, aí agora eu falei que eu ia ligar pra ela, pra ela explicar em qual esquina que eu tô. Ela tá aqui no chat aqui, ó, Dambizil já aqui comigo aqui. Pera aí que eu vou ligar pra ela aqui. Hoje, a noite assim, nós. E aí, baca. Vamos lá. Oi Ei, você tá na esquina? Tô, velho Qual rua que é aí? Já falei, é Rua da Chiriana Tá o quê? Rua da Chiriana Puta que pariu E a outra rua é qual a avenida aí? Avenida Erico Velhíssimo Não, você não tá me vendo aí não, velho? Quê? Você não tá me vendo aí não? Não, velho Olha pra direita aí Avenida, eu moro na Avenida Erico Velhíssimo Eu sei, olha pra direita Olha pra direita aí na ruazinha aí Você vai me ver aí, velho Não, Pedro, você não tá aqui Você é um filho da puta Você pode ter avisado sua mãe Você é muito retardado, velho Eu que sou retardado Eu falo pra você ver se eu tô na esquina Você desce de pijama de madrugada pra lá vir Ué, eu achei que você queria me dar uma coisa importante Mas você é um beijo simpático, velho Eu queria Eu queria mesmo Você fez hora com a minha cara ou não Então acho que foi a minha vez Não, eu não sou nada com a sua cara ou não Eu não faço Então você é muito babaca Eu me bato pra casa Fiquei em noite Pijama indo me da rua Não Pijama indo me da rua Obrigado.